Fala galera do YouTube, aqui é o Vini, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre 5 hábitos que você deve implementar na sua rotina de estudos para você conseguir ser aprovado em medicina. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius e eu já fui 4 vezes aprovado em medicina em universidades federais. Atualmente eu faço medicina na Universidade Federal de Mato Grosso, o FMT, mas já passei em medicina na UFRJ, na Universidade Estadual de Minas Gerais e em várias outras universidades públicas do Brasil. E o que eu vou passar aqui hoje para vocês é um pouco da minha experiência com relação àquilo que eu percebo que é extremamente importante para que você consiga ser aprovado em medicina e também alguns conhecimentos técnicos que eu obtive estudando determinados assuntos da medicina e trabalhando com vestibulanos há mais de 2 anos. Nós sabemos que o curso de medicina é um curso extremamente concorrido. A nota de corte para você conquistar uma aprovação em medicina é uma nota relativamente alta em comparação com os demais cursos. E por isso, fazer um estudo simplório de todos os assuntos não necessariamente vai garantir a sua aprovação. Existem alguns hábitos complementares que você deve incluir na sua rotina para você conseguir ter uma melhor performance no estudo e, consequentemente, aumentar bastante as suas chances de se aprovar. A primeira coisa diz respeitar o sono. E quando a gente fala de sono, existem dois principais aspectos que você precisa levar em consideração. Um primeiro ponto que vai te ajudar muito a regular o seu sono e, consequentemente, a melhorar o seu desempenho no estudo é você se expor à luz natural logo ao acordar. Então, quando você acordar, ali, durante 15, 20, 30 minutos iniciais do seu dia, procure se expor à luz natural. E quando eu falo se expor à luz natural, não é simplesmente abrir a cortina do seu quarto e ficar exposto ali a uma sutil radiação solar. O ideal é que você, literalmente, vá para o quintal da sua casa, dê uma caminhada em volta do quarteirão para se expor, literalmente, à luz solar. Porque isso vai desencadear um pico de cortisol no seu organismo logo ao acordar e vai favorecer para que, mais tarde, você consiga dormir no momento adequado, até mesmo passando por todas as etapas do sono com qualidade. E o segundo item relacionado ao sono é que você precisa estipular uma rotina fixa em torno disso. E quando a gente fala de rotina, basicamente, estamos falando sobre você ter um momento fixo para dormir e um momento fixo para acordar, todos os dias, de segunda a segunda. Ah, Vini, mas no domingo eu gosto de acordar ao meio-dia. Você não vai precisar acordar ao meio-dia se todos os dias você sempre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Geralmente, você passa por uma construção social de que, ah, no final de semana você precisa dormir até mais tarde. Mas isso só acontece porque, em geral, de segunda a sábado, você fica com o sono desregulado. Se você regular o seu sono, tendo sempre o mesmo horário para dormir e o mesmo horário para acordar, isso não vai mais ser um problema. E associado a isso, é claro, quando você for estipular esse momento para dormir e esse momento para acordar, procure ter ali aquelas mínimas 7 a 8 horas de sono. Evite ao máximo dormir menos de 7 horas por dia, porque já sabemos, por meio de diversos artigos científicos e conhecimentos da medicina, que isso é prejudicial, que isso vai ser danoso, principalmente para o seu desenvolvimento cognitivo e para o resultado nos seus estudos. Um segundo ponto diz respeito à atividade física. Isso aqui parece banal, mas é extremamente importante. E quando a gente fala sobre atividade física, você pode, por exemplo, exercer uma atividade de musculação. Então, todos os dias você pode ir lá realizar a atividade de musculação por uma horinha na academia, ou você pode realizar algum esporte de que você goste. O mais importante aqui é que, durante essa atividade física, você estimule o seu sistema cardiovascular. Uma atividade que intensifica a ação do seu sistema cardiovascular é o que vai te ajudar a ter melhores resultados dentro do seu estudo na prática, todos os dias. Alguns alunos têm aquele pensamento de que, ah, para que eu vou fazer atividade física se eu posso usar o tempo que eu estou lá realizando aquela atividade física para estudar mais? Só que, na prática, os benefícios indiretos que você obtém fazendo atividade física acabam, muitas vezes, sendo superiores àquele benefício que você teria se você não praticasse aquela atividade e ficasse em casa simplesmente estudando. O terceiro hábito diz respeito a você ter um controle do seu estudo. E isso daqui, literalmente, precisa ser um hábito na sua rotina de estudo. Você precisa ter um panorama geral de tudo aquilo que você está estudando e de como está sendo o seu progresso em cada determinado momento. Muitos alunos começam o preparo para o vestibular e não se dão conta de como é que está sendo o seu resultado ao longo do tempo. O aluno simplesmente estuda, 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 mas ele não sabe, por exemplo, como está sendo o desenvolvimento dele em matemática, como está sendo o progresso teórico dele na disciplina de história. E aí, se você não tem um controle exato do seu estudo, você não sabe se você está evoluindo. Se você não sabe se você está evoluindo, não dá para ter uma certa previsão se você vai conseguir conquistar a sua aprovação ou não. E aí, talvez, você pode estar perdendo um ano inteiro de estudos por simplesmente não ter um controle racional de tudo aquilo que você produz. Essa terceira orientação é para que você sempre seja organizado. De modo prévio, sempre saiba exatamente quais disciplinas você vai estudar em cada dia da semana seguinte, em quais horários você vai cumprir cada respectiva meta de estudo. Registre, ao final de cada dia de estudo, tudo aquilo que você produziu, quais conteúdos teóricos você viu em cada disciplina, quantas questões você fez e acertou em cada conteúdo e em cada disciplina. Deixe isso guardado num bloquinho porque, ao longo do tempo, você vai poder comparar as suas métricas para ver se você está evoluindo ou não e até para poder ir mudando toda a organização do seu estudo buscando solucionar as lacunas e fortalecer ainda mais aquilo que já são os seus pontos fortes. O quarto ponto, que é um hábito importante para a sua rotina de estudo, diz respeito à suplementação. E olha, deixa eu te avisar uma coisa. O que eu vou te passar aqui nesse quarto ponto não é nenhuma indicação. Eu não vou falar para você tomar esse suplemento porque isso vai fazer milagre no seu estudo. No final das contas, a suplementação é basicamente um suporte, mas isso não vai ser um grande diferencial que vai fazer você ficar super disposto a estudar todos os dias. Mas existem três principais suplementos que podem realmente te ajudar durante o seu preparo vestibular. O primeiro deles é a creatina, principalmente se você faz atividade física. Atualmente não se tem uma conclusão exata sobre todos os benefícios da creatina para o corpo humano, porém já há alguns estudos que demonstram uma certa correlação entre a suplementação de creatina e o melhor desenvolvimento cognitivo. Fora o fato de que a creatina também vai ajudar no funcionamento dos demais sistemas do seu organismo. O segundo suplemento é a vitamina D. Olha, você é vestibulando de medicina, a maior parte do seu tempo geralmente é trancado no quarto estudando para o vestibular ou dentro do cursinho, e dificilmente você fica exposto por um longo período de tempo à luz natural para poder realizar a síntese de vitamina D. Então muito provavelmente, não estou falando que isso está acontecendo com você, mas talvez você pode ter uma certa deficiência de vitamina D. E isso talvez pode até prejudicar a sua disposição no dia a dia para realizar ali o seu estudo. Por isso, se você conseguir, vá até o médico, faça os devidos exames complementares para avaliar quais são os níveis de vitamina D no seu organismo, e se você estiver com carência de vitamina D, fazer a suplementação disso pode realmente te ajudar a melhorar o seu desempenho no estudo. O terceiro suplemento é o magnésio. Sim, quase ninguém fala do querido magnésio, mas hoje em dia a alimentação por si só, ela acaba sendo um pouco mais carente de magnésio. Dependendo do que é que você ingere no almoço, no jantar, na sua terceira refeição do dia, na sua primeira refeição do dia, pode ser que você esteja com carência de magnésio, e essa carência de magnésio pode influenciar negativamente o seu desempenho no estudo. Então avalie com o médico novamente, se é necessário que você faça a suplementação disso, porque dependendo das circunstâncias, isso pode gerar ali um mínimo efeito positivo dentro da sua rotina. O quinto e último hábito, que talvez é um dos mais banalizados pelo senso comum, é a alimentação e a hidratação. E olha, aqui é bem simples, duas coisas são importantes. A primeira é que você precisa se alimentar bem, e você precisa se hidratar bem. Se você é aquele tipo de pessoa que todos os dias está ingerindo quantidades absurdas de açúcar, eu posso te garantir que talvez é esse mesmo açúcar que você ingere em excesso, que está fazendo você ficar com preguiça logo após o almoço, que às vezes acaba tocando como um empecilho para que você acorde sempre no horário exato que você necessita para estudar. Então seguir uma alimentação regrada, se você conseguir, até mesmo orientada por um nutricionista, vai te ajudar durante esse processo, assim como realizar uma hidratação em um volume adequado, de acordo com as suas condições fisiológicas, também é relevante. Em relação à água, existem divergências, porque depende especificamente de cada indivíduo, mas em geral, pelo menos 35ml para cada quilograma corporal seria o ideal para você suprir as mínimas necessidades basais do seu organismo. E lembra, eu falei que eram duas coisas. A primeira é você ter uma boa alimentação e uma boa hidratação. E a segunda é para que você seja constante. Não adianta você, durante 7 dias seguidos, realizar uma dieta à risca, da melhor maneira possível, e no restante de todo mês, simplesmente não levar em consideração aquilo que você fez anteriormente. Para que a alimentação e a hidratação sejam benéficas dentro da sua rotina e te levem a efeitos práticos positivos, você precisa ser constante e precisa, literalmente, fazer com que isso se torne um hábito na sua vida. Lembre-se sempre que a preparação vestibular, especialmente para o caso de medicina, é um processo de longo prazo. Você não vai começar a estudar hoje e daqui a 7 dias vai ser aprovado. Você vai ter que sustentar isso por vários meses, por várias semanas. E é por isso que manter esses 5 hábitos ao longo do tempo vai fazer você ter melhores resultados e, consequentemente, aumentar significativamente as suas chances de aprovação no Enem deste ano ou na prova do vestibular que você vai prestar. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo e se inscreveu no canal para mais conteúdos de estudo. É isso. Bons estudos!